E gente, como vocês estão, vou começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer um arrume-se comigo para ir numa festa junina, mas na verdade a festa junina é aqui do condomínio, mas eu vou fazer um arrume-se comigo, vou aproveitar para bater um papo com vocês sobre a minha faculdade, sobre os meus últimos dias assim na faculdade, porque eu estou agora no último período literalmente, quero contar para vocês como foi o paper, tudo, e aí eu vou me arrumando hoje para ir para a festa junina aqui do condomínio e vou conversando com vocês de como foi tudo, né? Então vamos para mais um vídeo aqui, que é um vídeo assim que eu quase não faço para vocês arrumarem isso comigo, mas eu gosto de bater o papo com vocês, conforme eu vou me arrumando a gente vai conversando e a gente fica mais juntas também. Ó, vou botar essa roupinha aqui, como é aqui dentro de casa, gente, no condomínio mesmo, não vou me arrumar tanto, sabe? Então vou botar essa blusinha xadrez, uma calça preta e talvez eu coloque minha bota mais por causa do frio, porque hoje também está fazendo frio aqui, sabe? Tipo, o tempo está bem aquele tempo de chuva, que ontem choveu muito ontem, e aí não vou me arrumar tanto não, mas vou me arrumar para a gente ir, talvez eu grave alguma coisa ou outra para vocês, mas vai ser um arruma isso comigo e bate papo. Então vamos, então banha, fazer esse cabelo, fazer uma aqui bem levezinha e a gente vai conversando. Então se vocês gostam de vídeos assim, tipo arruma isso comigo, bate papo, comentem aqui embaixo que eu vou gravar mais para vocês. Então o vídeo de hoje vai ser um bate papo, eu quero falar para vocês duas coisas no vídeo de hoje. Como está a situação da minha faculdade de arquitetura, que aconteceu um monte de coisa. Depois eu posso até fazer um vídeo mais específico, mas hoje eu vou contar para vocês o motivo e as coisas que aconteceram em relação à faculdade de arquitetura. Como foi minha reprovação e vou contar para vocês como está sendo o último período da faculdade, sabe? Então vai ser um bate papo mesmo de amiga estudante que está no último período da faculdade, passando os perrengues. E observando e aprendendo muitas coisas que de um mês atrás ou semanas atrás eu não tinha uma visão e agora eu estou tendo outra visão de outras coisas, sabe? Eu acho que é isso. Acho que conforme a gente vai trabalhando, a gente vai se conectando com pessoas, conhecendo pessoas e a gente vai observando coisas. E também você vai pegando experiências ou conselhos de outras pessoas que já estão na área. Você vai tendo outra visão. Então, principalmente eu que comecei a trabalhar sozinha, né, por conta própria em relação às minhas consultorias. Então, eu me sentia muito perdida, sabe? E conforme você vai trabalhando, você vai pegando experiência e você vai começando a observar algumas coisas que você não observava antes. E aí eu quero então abrir um papo hoje com vocês para falar sobre as coisas que eu tenho passado nesses últimos meses, que está sendo uma correria, mas eu falo para vocês que está sendo uma experiência incrível para mim em relação à minha vida profissional, sabe? É o quanto de coisas que aconteceram nas últimas semanas que me fizeram abrir muitos olhos para entender algumas coisas. E aí hoje eu vou bater um papo com vocês para falar sobre isso. Então, se vocês gostam de vídeos assim, comenta aqui embaixo que eu vou gravar mais vídeos assim. Arrume-se comigo e um bate-papo. Ó, o tempo aqui está bem feinho, tá vendo? Mas eu acho que não vai chover, mas por conta da freagem eu vou preferir descer agora, lá para a festa junina, né, daqui do condomínio mesmo, para eu não pegar tanta freagem que eu estou em recuperação ainda do resfriado. Mas agora vamos se arrumar e bater um papo. E aí eu vou me arrumando e vou compartilhando com vocês, ó. Produtinho que eu uso, que eu amo, que eu sempre compartilhei com vocês, minha rotina da faculdade, primeiro dia da faculdade. Todas as coisas que eu passava aqui na faculdade eu sempre compartilhei com vocês. E não seria diferente com tudo, assim. Sempre compartilhei com vocês minhas provas, reprovação, minhas dúvidas, meus medos. E quando eu comecei a trabalhar, então vocês acompanharam de tudo. Eu acho que não seria diferente eu continuar compartilhando com vocês aqui, sabe? E é o que que aconteceu. Vocês sabem que eu estou no último período da faculdade. Contei para vocês que eu tinha reprovado em duas matérias, que foi arquitetura e economia. Eu teria que já estar formada agora em design, mas eu acabei reprovando nessas duas matérias. Então eu estou refazendo essas matérias. Minhas aulas voltam agora, dia 30. No próximo mês, então eu estou de férias da faculdade ainda. E aí eu vou precisar fazer essas duas matérias. Tive que repagar. Então ficou R$500 cada matéria. Quando você reprova na faculdade, você tem que pagar aquela matéria para fazer. Então uma indicação, não reprove se você aí está no primeiro, segundo, terceiro período da faculdade. Porque se você reprovar a matéria, você vai ter que pagar aquela matéria. E você vai adiar o tempo para você se formar. Então, mas eu acho que tudo, gente, tudo acontece em permissão de Deus, assim. Beleza. Aí reprovei. Fiquei naquela empolgação. Vou fazer arquitetura. Vou fazer arquitetura. Arquitetura era meu sonho. E é muito louco. Como as coisas acontecem, depois a gente vai analisando. Eu sempre pedi muito direção a Deus. Sempre conversei muito com Deus. Para Ele me direcionar mesmo as coisas, sabe? Tipo, por onde ir, o que fazer. Em tudo. Eu com Deus, assim, sabe? Conversando. Tipo, me dá alguns sinais. Fala alguma coisa comigo. Sempre. E, tipo, não só vida profissional, mas vida pessoal com tudo. E aí, quem me acompanha aqui sabe que eu fui num... Ai, acho que foi ano passado numa viagem para São Paulo. Que foi minha primeira viagem de evento. Que foi na Expor. A Expor para mim foi uma experiência incrível. Foi minha primeira viagem que eu fiz. Eu acho que eu estava no terceiro ou quarto período da faculdade. Eu conheci muitas pessoas lá. Eu lembro que antes de ir na viagem, eu prometi para mim mesma que eu ia conversar. Ia puxar assunto com pessoas na fila. Porque, pessoalmente, eu sou muito calada. E assim eu fiz. E aí, na época, quando eu estava na fila da Coral para pegar a mostra. Tinha umas meninas na fila. E aí, eu acabei puxando o assunto. E elas estavam conversando sobre faculdade, arquitetura, trabalho. E eu lembro que, na época, eu perguntei para elas. Eram duas meninas. Uma era arquiteta. Se ela assistiu esse vídeo, acho que ela vai lembrar de mim. Ou se não assisti, mas foram pessoas essenciais, assim. Sabe? Que hoje, parando para pensar, eu fico pensando. Que, sabe quando as coisas começam a bater, assim. Então, na época, a gente estava na fila. E aí, tinha essas duas meninas. Uma estava estudando lá fora. Na verdade, tinha trancado a faculdade de arquitetura. Ficou um tempo lá fora. E voltou para o Brasil. E aí, estava renovando. Ia voltar a estudar arquitetura. E a outra já era formada em arquitetura. E aí, elas conversando, a gente conversando, enfim, sobre a feira, sobre a vida, né. Eu comentei com elas que eu estava finalizando a faculdade. Gente, se eu não me engano, acho que eu estava no terceiro. Não, no quarto período. E aí, eu falei para elas. Poxa, eu tenho muita dúvida se eu faço arquitetura ou não. Eu gosto muito de decoração e tudo. E uma delas falou, olha, eu não te indicaria fazer arquitetura. Porque você já está pegando uma experiência nas suas consultorias. E tem uma menina... Essa menina era do Espírito Santo. Ela falou, tem uma designer do Espírito Santo. Na época, ela até falou o nome, mas eu não cheguei a pesquisar. Que ela é super conhecida na cidade. E ela só é designer. Mas ela trabalha em parceria com os outros arquitetos. Mas ela é super famosa. Ela arrasa nos projetos e tudo. E aí, na época, quando ela falou, eu falei, ah, tá bom e tal. Porque eu, quando descaqueto uma coisa na cabeça, é aquilo. Tá, beleza. Aí, passou tudo. Daí, depois, veio a Casa Cor. Fui na Casa Cor. E aí, vocês acompanharam o que eu falei aqui para vocês. Que eu tinha feito a matrícula de arquitetura. Porque eu estava naquela coisa. Quando eu terminar a designer, eu vou para a arquitetura. Quando eu terminar a designer, eu vou para a arquitetura. E isso eu já trabalhando agora, como vocês estão vendo. E aí, galera, o que aconteceu? Depois que eu postei aqui que eu ia começar a fazer arquitetura. Eu, na verdade, Quando eu comecei a trabalhar com os projetos, né? Que vocês têm acompanhado minhas consultorias. Eu comecei a ficar na dúvida. Sabe quando você fala, mas dentro da sua cabeça você está. Será que eu preciso mesmo fazer arquitetura para começar a trabalhar? Porque eu já estou trabalhando na área. Eu achava que era um bicho de sete cabeças. Que eu só conseguia projetar algo, assim, principalmente em 3D, se eu fizesse arquitetura. Mas daquilo eu falava, na minha cabeça estava uma coisa. Tipo, não, mas era meu sonho fazer arquitetura. Tipo, meu sonho na época, quando eu comecei design, né? E aí, o que aconteceu? Fui lá na faculdade. Estava no último período já, que eu compartilhei com vocês. E fui fazer minha matrícula. E aí, lá na matrícula, Na empolgação. Falei, aí vou fazer a faculdade de arquitetura. A mensalidade tinha ficado legal. Na Unia Selva mesmo. Online e tudo. E aí, fiz a matrícula. E, beleza. Cheguei em casa. Alan nem sabia nada. Cheguei em casa. Falei, falando com Alan animada e tudo. E aí, fiz um vídeo e postei aqui. Quando eu postei esse vídeo aqui, uma menina comentou no meu vídeo esse comentário. E aí, antes disso, gente. Alan já tinha comentado comigo. Minha faculdade e tudo. E, antes disso, Alan já tinha falado. Falei, Alan, ele é engenheiro. Ele não trabalha nessa área de obra. A engenharia dele é a engenharia de produção. Mas ele já trabalhou um tempo, na época de estágio, há muito tempo atrás com alguns projetos, né? Na época que ele estagiava. E aí, ele falou. Quando eu estava finalizando a faculdade, eu comecei com esse negócio de arquitetura. Ele falou, você não precisa fazer arquitetura. Você pode se especializar em outras áreas. Você pode fazer parceria com outros arquitetos. E, só que quando eu escraquei uma coisa na cabeça, eu não sossego. Não tinha muita noção. Tipo, eu achava que a faculdade de arquitetura era a... Eu poderia fazer AD como designer, sabe? E aí, vocês vão falar. Mas você não tem conhecimento, gente. Na empolgação, na correria, naquela coisa toda. Eu não fiz essa pesquisa tão a fundo. E aí, quando ela me mandou essa mensagem, ligou um alerta em mim. Tipo, como assim? A faculdade não me falou nada. Eu já fiz matrícula. Minhas aulas vão começar agora, em agosto. Que iam começar agora. E aí, quando eu fui lá fazer a matrícula da arquitetura, eu não sabia que eu tinha reprovado. Eu não sabia que eu tinha reprovado ainda. E aí, eles iam usar a minha grade direta. Eu ia começar a arquitetura. Só que aí, quando essa menina comentou, eu entrei em contato com a faculdade e perguntei. Aí, eles falaram que não. Que no meu certificado eu não ia ter faculdade de AD. Que eu não precisava... Eu não iria precisar, tipo, provar que eu ia fazer faculdade de AD. Só que aí, beleza. Aí, eu fui. Entrei em contato com o MEC da minha cidade, né? A regional da minha cidade. Que eu sou do Rio. Respondeu essa mensagem aqui, gente. Esse WhatsApp é da administração. Que é o Registro de Arquitetura e Design de Arquitetura, né? Arquitetura e Urbanismo. E o CAL me respondeu essa mensagem, falando que eles não aceitavam cursos de faculdade de AD. Arquitetura. E aí, eu fiquei naquela. Entrei em contato com a faculdade. Decidi trancar a minha matrícula da faculdade. Nesse processo todo, sabe? Nessa coisa que aconteceu entre eu ter reprovado a minha matéria da faculdade. Verdade, eu ter feito a mensalidade de Arquitetura. Eu ter que cancelar. Porque muita gente já falou, Sele, mas faz. No final, você vê o que você entra na justiça. Só que assim, é muito tempo pra você esperar no final. E pegar, tipo, entrar na justiça. Pra você conseguir pegar seu certificado. Sua carteirinha, na verdade, pra você trabalhar. É muito dinheiro investido. E eu falei, não. Se essas coisas estão acontecendo, é porque tem que acontecer, sabe? Tipo, enfim, eu sempre acho que nada acontece por acaso. Eu não gravei o vídeo, postei aqui na internet à toa. Essa menina não comentou que é à toa. Por isso que eu acho muito legal essa troca. Porque, às vezes, as informações que eu não tenho, vocês conseguem me passar. Então, foi isso que aconteceu. A menina mandou essa mensagem. Na mesma hora, eu já entrei em contato com a faculdade. Entrei em contato com o MEC. Decidi trancar a minha matrícula, porque eu tava no prazo de 15 dias ainda. E aí, eu cancelei minha matrícula. Aí, eu vi que eu tava com duas matérias em reprovação, que era arquitetura e economia. Vou precisar rever essas matérias. Resumindo. Nesse processo todo, apareciam algumas consultorias, alguns serviços pra mim fazer. E aí, eu já fiquei meio abalada em relação à faculdade de arquitetura. E algumas pessoas próximas a mim, algumas pessoas que tinham experiência, algumas pessoas mais velhas, que já estão formadas em algumas áreas, comentou. Mas, por que você não trabalha em parceria com alguns arquitetos ou civis, se você precisar? Por que você não se especializa mais na sua área de design? Por que você não faz alguns cursos mais especializados em decoração, tudo? E aí, eu comecei a ficar naquela dúvida. E aconteceu uma situação comigo de pegar um serviço, que na verdade eu vou desenvolver ainda, em breve eu vou compartilhar com vocês. E é um espaço externo. E esse espaço externo, eu vou precisar fazer uma fachada. Na verdade, não é uma fachada. É uma decoração que precisa mexer numa parte estrutural. Ou, pelo menos, eu preciso de uma aprovação pra fazer essa parte estrutural. E é o que aconteceu, eu precisei entrar em contato com o engenheiro, pra ele conseguir analisar, aprovar aquela planta, aprovar aquele projeto, pra fazer execução, né? E foi isso que aconteceu. E aí, quando aconteceu isso, desse serviço, eu, sabe quando bate um tipo... Eu consigo realmente trabalhar em parceria com outros profissionais, sabe? E quando isso aconteceu, eu comecei a analisar e conversar também com outras pessoas. E essas pessoas começaram a falar, tipo, você não precisa ser o arquiteto da sua empresa, ser o design, ser o engenheiro civil. Você não precisa ser o marketing, você não precisa ser a recepcionista que vai recepcionar os seus clientes, a atendente que vai atender. E eu acho que, quando você tá nesse último período da faculdade, você quer estudar tudo, você quer fazer tudo. E foi basicamente isso que eu tava pensando, assim. Eu falei, não, vou fazer design, vou fazer arquitetura. E algumas pessoas, quando eu falei em arquitetura, algumas pessoas falaram assim, acho que você vai se perder. Arquitetura, você tem que tirar um tempo pra estudar muito, é muito tempo. Eu acho que você vai evoluir muito mais se você focar em estudar design. Procurar curso relacionado à decoração, à design, que é o que você se identifica. E aí foi quando me bateu isso. Porque eu vou conseguir desenvolver esse serviço, mas com um arquiteto ao meu lado, né? Porque, na verdade, ele não é arquiteto, ele é engenheiro civil, nesse caso. E aí, como funciona? Eu puxo um orçamento com ele, ele me manda o valor dele e eu coloco o valor dele embustido no meu serviço. E eu falei, caramba! E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar com outras pessoas que já estavam na área. Exemplo, o meu professor da faculdade. Ele é designer, mas ele faz a faculdade de arquitetura EAD dele, enfim. Mas ele falou que, nesse começo, que ele não está formado ainda como arquiteto, ele trabalha em parceria com alguns engenheiros e arquitetos. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu não precisava fazer arquitetura para eu pegar algumas obras grandes. Por quê, gente? Deixa eu contar para vocês o meu sentimento. Eu quero muito me especializar em área comercial. Então, dependendo do serviço que eu comecei a pegar em relação a algumas consultorias, eu comecei a entender que vai ter coisas que eu vou precisar quebrar, que eu vou precisar alterar, que eu vou precisar analisar, não só fazer decoração. E aí eu comecei, tipo, não, mas por que eu não faço arquitetura? Eu tenho que fazer arquitetura, porque vai me acrescentar muito mais. Então, eu estava muito pegada nisso, sabe? E depois, com todas as coisas que aconteceram, eu comecei a repensar com mais calma. E eu comecei a analisar que, não, eu consigo pegar. Depois que eu me formar, eu consigo pegar obras maiores, mas com um design, com um arquiteto e um engenheiro civil ao meu lado, em parceria comigo. E eu acho que essas coisas só vêm com experiência, sabe? De você, tipo, parar com calma e analisar. E aí eu pensando em todas essas coisas, eu comecei a conhecer também. Depois que você, eu pelo menos, empreender, você começa a andar com outras pessoas que empreendem também, começa a pegar amizades novas. E todas as pessoas, tipo, não, Sele, mas no meu setor, na minha empresa, tem o pessoal do marketing que faz vídeo. Imagina se você tivesse que estudar marketing para você fazer o melhor marketing da sua empresa. Não, você vai ter que contratar alguém para trabalhar nessa parte do marketing. Imagina você ter que, sei lá, limpar o escritório todo dia. Não, você vai ter uma empresa ali, terceirizada para limpar o seu escritório. E aí foi quando eu comecei a entender o outro lado. O lado realmente da empresa, de como funcionam as empresas, sabe? E eu tive outra experiência também, de uma consultoria que eu fui pegar, era um ambiente de um escritório de arquitetura. Mas eles não queriam pegar aquele serviço para fazer, eles queriam terceirizar aquele serviço. E eu teria que desenvolver o projeto do escritório deles, sabe? E eles terceirizavam serviços para outras empresas, mas eles eram de fachada. E aí foi quando eu comecei a entender que, calma aí, se eles trabalham com isso, eles poderiam fornecer serviço para eles. Por que eles querem contratar outro profissional? Então foram experiências que eu fui pegando nesse pouco intervalo de descobrir que eu estava reprovada, descobrir que eu ia precisar trancar a minha faculdade porque o CAL não aceitava arquitetura EAD. E foi quando eu comecei a perceber que, para eu conseguir pegar obras maiores como eu quero depois de me formar, necessariamente eu não preciso fazer arquitetura. Eu posso ter outros profissionais trabalhando comigo. e foi isso, gente. Resumo da história, com todas as experiências e todas as coisas que aconteceram, eu acabei pensando em não mais fazer arquitetura, mas eu não vou fazer arquitetura por completo. Eu ainda sinto que eu preciso ter uma noção, sabe? Tipo, eu tenho essa necessidade, eu sinto que eu tenho essa necessidade de ter uma noção. Então eu estou pretendendo fazer arquitetura, mas após em arquitetura, como eu faço design de interiores superior, eu posso fazer uma após. Então eu estou pensando em fazer uma após em arquitetura, mas acabou que eu conheci um rapaz, que ele é engenheiro civil, já está há anos na área, e vai trabalhar comigo em parceria depois de eu me formar. Então se eu precisar dele analisar algum projeto para mim, para eu fazer execução, para ele aprovar, ele vai conseguir trabalhar comigo em parceria. Então é muito doido pensar nisso. Tipo, caramba, como as coisas vão acontecendo, como você vai amadurecendo, vivendo as coisas com outros olhares, sabe? E aí resumindo, Eu decidi focar numa escola de design europeia para estudar. Eu não vou contar para vocês ainda, porque eu quero que as coisas vão acontecendo. Eu gosto muito de contar depois que acontecer, mas basicamente também não é uma escola com mensalidades tão baratas, mas é algo que vai me ajudar muito a estudar profundamente em relação à decoração, sabe? A me aprofundar muito mais nesse mundo de design. E quando falam para vocês que a faculdade é muito vaga, a faculdade é realmente muito vaga. E agora que eu vou realmente começar a investir nesse mundo do design, em curso, em tudo. Então eu vou começar a estudar com essa escola e eu estou muito ansiosa. E eu vou contando para vocês, assim, sabe? Foram experiências e coisas que eu passei que eu comecei a observar por outro olhar. Eu não tinha esse olhar antes, sabe? Eu achava que eu ia ter que dar conta de tudo. Hoje eu ainda dou conta de tudo. Hoje eu respondo mensagem, hoje eu capito cliente, eu gravo para o YouTube, hoje eu tenho que editar os meus vídeos, eu tenho que pensar em conteúdo. Então hoje eu realmente sou um pouco de tudo na empresa, mas eu sei que com o tempo eu vou precisar de outros profissionais comigo. Eu vou precisar de um pessoal de marketing, eu vou precisar de um arquiteto, eu vou precisar de um engenheiro do meu lado. Então com o tempo você vai entendendo que você não trabalha sozinha, sabe? E para mim foi uma experiência incrível tudo o que aconteceu, mas eu ainda sinto que sim, eu tenho vontade de fazer a pós em arquitetura para eu conseguir ter noção ali da área, para não ficar tão leiga também no assunto, mas eu acabei desistindo de fazer a faculdade de arquitetura por completo. Eu decidi fazer a pós em arquitetura e me especializar nesses cursos, assim, sabe? Começar a me dedicar a ir para outros estados, para estudar, dependendo das aulas e matérias que tiver. E vai ser isso. Eu queria muito compartilhar com vocês, que eu sempre compartilhei aqui com vocês. Nesse começo de faculdade a gente fica com muitas dúvidas, mas, gente, eu vou falar para vocês. Se eu não estivesse trabalhando com as consultorias, se eu não tivesse essas conexões, se eu não tivesse essa experiência de já estar na área, de conhecer pessoas, de começar a entender, eu não, nem sei o que seria, sabe? Então, isso me ajudou muito. E em relação a essa situação também, de entender que, assim, na minha empresa, eu vou precisar terceirizar outros serviços. Hoje eu estou com uma mini-construtora, está em parceria comigo, a Herden Revestimentos, e eles trabalham comigo na parte de obra. Vocês viram aqui, então, como funciona. Ele é uma mini-construtora, então, para pintura, gesso, iluminação, obras pesadas, ele faz para mim, eu mando o projeto para ele, a gente analisa e ele executa. Então, com o tempo de experiência e serviço, você começa a entender que você vai precisar terceirizar serviços na sua empresa, sabe? E essas experiências que eu tenho, tendo, né, que eu estou tendo em relação a alguns trabalhos e serviços, eu tenho entendido muito isso. E foi muito bom. Então, eu sempre compartilhei aqui com vocês, e dessa vez não seria diferente. E com o tempo, você vai entendendo, sabe? Você vai se... Como que eu posso falar para vocês? Entendendo como funciona. Exemplo, no começo, eu achava que eu tinha que aprender renderização. Vocês acreditam? No começo, tipo, no primeiro, segundo período da faculdade, eu achava que eu tinha que aprender renderização, que eu tinha que comprar um curso, que eu precisava aprender renderização. Depois de um tempo, eu entendi que eu não preciso ficar nesse setor de renderização na empresa. Eu posso terceirizar aqui hoje. Eu tenho a menina, né, para renderização. Ela mora em Minas, e a gente faz reunião online, eu mando para ela o projeto, ela renderiza para mim, eu também coloco o valor dela incluso. Então, foram experiências que eu fui pegando, que eu comecei a entender que eu não preciso dar conta de tudo, que eu não preciso ser todos os setores da minha empresa. Até porque, quando você começa a montar uma empresa, você tem cada pessoa para o seu setor. Então, essa menina, ela faz arquitetura, mas ela super se identifica com renderização. Então, você entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu queria muito contar essa experiência para vocês. Com o tempo de experiência que eu fui pegando em relação a algumas consultorias, eu comecei a entender que eu vou precisar terceirizar alguns serviços, e um desses serviços é a engenharia civil e arquitetura. E eu comecei a entender também que eu não necessariamente preciso estudar arquitetura, preciso fazer a faculdade de engenharia civil para eu conseguir pegar obras maiores, serviços maiores depois que eu me formar, que eu posso também terceirizar essa parte da minha empresa, sabe? E é isso. Eu queria muito contar isso para vocês, até para guardar de lembrança que eu acho que nesse último finalzinho de faculdade, 25 anos também, a gente fica naquele turbilhão de sentimentos de fazer tudo, dar conta de tudo, de estudar tudo, mas eu acho que com o tempo a gente vai se encontrando. O importante é a gente se encontrar, sabe? Eu queria muito compartilhar com vocês essa minha experiência que eu tive em relação a isso, de entender isso, entender que eu não vou precisar dar conta de tudo e é isso. Mas assim, Suelen, e arquitetura? O que você vai fazer? Eu acabei trancando a minha mensalidade de arquitetura, eu não vou mais fazer arquitetura completa, estou pensando em fazer após em arquitetura para eu conseguir ter conhecimento, mas ainda assim eu vou ter o rapaz que vai trabalhar comigo nessa área de estrutural. Por quê? Gente, designers interiores não mexemos com estrutural, então isso me pegava muito que eu falava, caramba, e se eu quiser pegar uma obra maior? Eu não vou poder pegar? Eu vou, sabe? Eu não vou conseguir pegar esse serviço? E depois que eu peguei esse trabalho, eu precisei entrar em contato com o engenheiro civil para ele analisar para mim, eu entendi que tipo assim, cara, o que eu achava que eu poderia dar conta, não sei se estão conseguindo entender, tipo, eu não preciso dar conta, eu posso terceirizar esse serviço na minha empresa e me especializar muito mais dentro da área de design do que fazer arquitetura. Então eu acho que as experiências, sabe, são coisas que você vai passando, você vai pegando experiência e você vai vendo. E são coisas que foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo, por mais que a Alan falava, as meninas falaram comigo na época, algumas pessoas próximas falavam comigo, eu não entendia, tipo assim, que eu poderia terceirizar esse tipo de serviço na minha empresa, que eu não preciso estudar arquitetura para conseguir pegar obras maiores, que eu posso ter outros profissionais do meu lado comigo, tão bom quanto eu, tipo, sabe, que saiba muito sobre arquitetura e trabalhe comigo de uma forma exemplar, sabe, e foi isso, assim, foi essa minha experiência em relação à faculdade de arquitetura, eu queria muito contar para vocês, ó, estou pronta, então vamos lá para a festa junina, então fui me arrumando e fui comentando com vocês, comenta aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, mas foi meio que um desabafo de uma quase recém-formada, que eu vou me formar agora, só vou terminar essas duas matérias, nesse finalzinho de faculdade tanta coisa acontece, tantas coisas você começa a analisar, você começa a ver as coisas com outros olhares, você começa a se conectar com outras pessoas também, então você vai pegando experiências que você não tinha, você vai começando a ter visões de coisas que você não tinha e está tudo bem, sabe, e essa troca, essa mensagem que eu recebi dessa menina pedindo para analisar em relação ao caos foi muito importante para mim, gente, porque eu acho que se ela não tivesse mandado mensagem, eu hoje analisando tudo, eu falo para ela, eu acho que eu teria começado a faculdade de arquitetura, eu ia ficar super pegada em relação à faculdade, eu iria, pode ser que no, sei lá, no terceiro ou quarto período, eu ia ter que ter um arquiteto ou um engenheiro civil comigo, eu ia ter que contratar, depois eu ia analisar que eu não precisaria estudar arquitetura e engenharia para conseguir pegar obras maiores, eu poderia terceirizar isso na minha empresa e acabar fechando a faculdade, perdendo dinheiro, então você vê que são coisas que eu pelo menos nunca acho que acontecem por acaso, sabe, eu sempre acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer e por isso que eu gosto de gravar aqui para vocês porque a gente tem essa troca, então é isso, era isso que eu queria contar para vocês, eu estou muito leve, sabe, com essa escolha que eu tive, com as coisas que foram acontecendo, que está acontecendo, Deus tem colocado pessoas na minha vida assim, que tem me ajudado muito também a abrir essa visão, como eu falei para vocês, é uma área que eu não conhecia ninguém, gente, então assim, tudo que eu tenho aprendido e que eu tenho pegado mesmo é em relação a conexões, a pessoas, entender um pouco mais da área e eu acho que a gente fica um pouco meio perdido mesmo, sabe, mas eu acho super interessante também eu fazer essa troca para você que está aí no primeiro, segundo, terceiro período da faculdade, começar a ter essa visão que eu não tinha também, de que você não precisa fazer uma faculdade de arquitetura, você não precisa fazer uma faculdade de engenharia civil, você não precisa fazer uma faculdade, sei lá, de, ai, não sei, de administração para você administrar a sua empresa, você não precisa, vai chegar uma hora que você vai precisar terceirizar esses tipos de serviço na sua empresa, sabe, e com o tempo a gente vai aprendendo, eu acho que é só com o tempo mesmo que a gente vai entendendo isso conforme vai acontecendo, a maturidade também, então foi isso que eu comecei a analisar e ver, e é isso, então vamos, que eu vou compartilhar com vocês tudo, estou muito feliz e estou muito em paz também com essa escolha que eu tive, e é isso, então vamos, ó, minha roupa, agora eu acho que eu vou botar uma botinha preta para descer, e eu vou gravar um pouquinho para vocês como vai ser a fecha junina aqui do condomínio e fiz uma maquiagem bem levezinha, não vou nem colocar brinco nada, gente, eu estou bem em casa mesmo, gente, deixa eu compartilhar com vocês agora meu look para ir na fashionina daqui do condomínio, coloquei meu macacão preto, esse casacão por cima xadrez, que é a única coisa xadrez que eu tenho e minha bota, ó, botei bota porque está frio também, né, porque aí se eu ficar até mais tarde eu não pego tanta friagem, vou ver se eu gravo alguma coisa para vocês, mas se tiver música eu não vou conseguir gravar, mas vamos,